Olá pessoal, hoje vou fazer um bolo vulcão de cenoura super fácil e que fica uma delícia. Já pensaram pessoal, aquele bolo de cenoura quentinho saindo do forno com aquele brigadeiro? Ai gente, é tudo de bom e essa receitinha é muito fácil de fazer, só não faz quem não quer, porque fácil é. Então vou parar de lero-lero, vou começar a preparar essa receitinha de bolo vulcão de cenoura, porque minha boca já está enchendo de água. Ah pessoal, e lembrando que antes de começar a preparar a massa do nosso bolo de cenoura, eu já liguei o forno e estou deixando ele pré-aquecendo em 180 graus. Para quando a massa do bolo estiver pronta, o forno já está quentinho e o nosso bolo assar mais rápido. Agora sim, vamos começar a preparar a massa do nosso bolo vulcão de cenoura. Os ingredientes que a gente vai usar para fazer esse bolo de cenoura pessoal, é super simples, aposto que todos tem em casa. Três ovos inteiros, vamos colocar no liquidificador. Meia xícara de óleo, aí eu coloquei nesse copo medido aqui pessoal, para ficar mais fácil. Eu usei a medida de 240 ml de cada xícara, para medir todos os ingredientes. Então aqui é meia xícara, 120 ml de óleo. Meia xícara de leite, que é 120 ml também. Duas xícaras de açúcar, cada xícara foi de 240 ml. E duas cenouras, eu cortei em rodelinha assim pessoal, mas pode ser ralada, pode ser picada em quadradinho, do jeito que vocês quiserem. Eu cortei em rodelinha bem fininha. Eu estou usando nessa receita duas cenouras médias, tá pessoal? Caso a cenoura for pequena, que vocês forem usar para fazer o bolo, pode usar três. Agora vamos tampar e deixar aqui por dois minutinhos. Então ficou assim pessoal, primeiro eu bati os ingredientes líquidos, ficou uma consistência bem molinha. Agora eu vou passar para outro recipiente, para a gente poder acrescentar a farinha de trigo. Uma farinha pessoal, eu vou estar usando três xícaras de 240 ml cada. Aí eu coloquei aqui para ficar mais fácil. Vou acrescentar a metade da farinha de trigo. Dá uma misturadinha, aí eu acrescento o restante depois. Esse bolo fica uma delícia, gente. É de lamber os beiços de qualquer um. E é uma receita fácil de fazer também. Não tem erro. É só acompanhar a receita certinho, que dá tudo certo também. Agora vamos acrescentar o restante da farinha de trigo. E continuar misturando, até ficar uma massa bem lisa. Misturei por uns três minutinhos a massa do nosso bolo, pessoal. Olha só que massa bonita que ficou, gente. Essa massa desse bolo fica maravilhosa. Agora, pessoal, vamos colocar, por último, uma colher de sopa de fermento em pó para bolos. Eu costumo medir aqui na tampinha do fermento em pó mesmo, tá, gente? Que é a mesma medida da colher de sopa. Agora vamos mexer aqui, misturar bem devagarinho mesmo. Com bastante carinho assim, pessoal. Olha só, gente. Daqui vai sair um bolo delicioso. Enquanto isso, o forno está ali pré-aquecendo. Já esperando para a gente levar a nossa massa do bolo. Aí, gente. O fermento em pó já está misturadinho com a massa. Agora vamos colocar em uma forma redonda. Porque como diz o título, vai ser um bolo vulcão de cenoura. Então tem que ser uma forma com esse furinho no meio. Olha que massa, pessoal. Que massa. Deliciosa. Agora vamos levar o nosso bolo ao forno, gente. Pessoal, acho que eu esqueci de falar para vocês que eu tinha untado a forma com margarina e farinha de trigo. Para o nosso bolo não grudar na forma, tá, gente? Pode ser com margarina, com óleo e farinha de trigo. Gente, o nosso bolo já assou, já está prontinho. Deixei 30 minutinhos no forno. É super rápido para assar. E como que a gente sabe quando o bolo está assado? A gente pega um palitinho, uma pontinha do garfo, de uma faca e faz um furinho nele. Se não sair nada, gente, é porque o bolo já está assado. Então, pessoal, o bolo ficou muito bonito, muito lindo. Eu vou mostrar para vocês agora como que ficou. Aí eu vou deixar ele dar uma esfriadinha para a gente desenformar. Enquanto isso, vou preparar o nosso brigadeiro para colocar em cima daquele bolo de cenoura maravilhoso. Vejam só que bolo lindo, pessoal. Ficou bonito mesmo. Cresceu bastante, como vocês estão vendo. Está bem assadinho. Aí a gente enfia um palitinho aqui, pessoal. Não sai nada. Olha só, gente. É porque ele está bem assadinho já. Agora eu vou deixar ele esfriando aqui para a gente poder desenformar. Enquanto isso, vou preparar o brigadeiro. Para a nossa cobertura do bolo vulcão de cenoura, pessoal, eu vou precisar de duas caixas de leite condensado. Vamos colocar em uma panela, porque esse bolo hoje vai ficar de lamber os beijos de todo mundo. Duas colheres de sopa de manteiga ou margarina sem sal. E oito colheres de chocolate em pó. Ou achocolatado, tanto faz. Vamos colocar tudo aqui junto. Dá aquela misturadinha básica antes de ligar o fogo. O nosso brigadeiro, pessoal, não pode ficar muito duro. Tem que ficar meio mole. Agora eu vou ligar o fogo, pessoal, fogo baixo. E vou continuar mexendo aqui até criar a consistência certa. Aqui eu vou mostrar para vocês. Não pode parar de mexer, senão gruda tudo no fundo. Aqui, pessoal, o brigadeiro já está no ponto certinho para a gente desligar o fogo. Olhem só. Quando a gente consegue ver o fundo da panela, como vocês estão vendo, é porque já está no ponto. Gente, esse brigadeiro não pode ficar muito duro. Porque a gente vai colocar no meio do bolo de cenoura. Agora, por último, vamos acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite. Vamos raspar aqui, né, pessoal? E misturar novamente. Até incorporar com todo o brigadeiro. Olha, gente, que delícia! Parece que não vai misturar, né, pessoal? Mas mistura sim. Só que tem que misturar aqui bem, mexer bem. Agora chegou a hora de desenformar o nosso bolo de cenoura, né, pessoal? Para a gente poder rechear ele. E, gente, eu vou desenformar aqui, nesse recipiente. Porque minhas bandejas, no dia da mudança, eu acho que eu não trouxe. Ficou lá na outra casa. Então, pessoal, eu vou desenformar aqui mesmo. Eu já passei uma faquinha aqui dos ladinhos, viu, gente? Aqui no meio também. Deixei ele dar uma esfriadinha. Vou dar uma apertadinha aqui. E olhem só que bolo maravilhoso, gente! Dá vontade de comer assim mesmo, do jeito que tá. Mas a intenção hoje é fazer um bolo vulcão de cenoura, né, pessoal? Vejam só que brigadeiro lindo, pessoal! Não ficou muito duro e nem muito mole. Ficou no ponto da gente preparar o nosso bolo vulcão. Olha esse bolo também, gente! Eu tô aqui apaixonada por esse bolo. Ficou muito bonito. Agora vamos fazer a mágica acontecer. Vamos jogar aqui nesse furinho. Um pouco de brigadeiro. Olha lá, gente! E vamos jogar aqui por cima também. Hum! Que beldade! Gente! Eu tô aqui lambendo os bens. Veja lá de experimentar essa delícia. E aí E pra finalizar aqui, pessoal, nosso bolo vulcão de cenoura, olha só como que já ficou lindo. Agora eu vou jogar uns granulados aqui por cima, pra dar aquele charme. Mas o granulado é a gosto. Quem for fazer, se quiser pôr, coloque. Se não tiver em casa ou não quiser colocar, não precisa pôr. Porque sem granulado fica uma delícia também. Mas caso vocês forem fazer pra alguma visita, coloquem assim, pessoal. Olha que lindo que fica. Olha só, pessoal. Agora, pessoal, chegou a melhor hora da gente tirar uma fecha desse bolo vulcão delicioso. Ai, gente! Vamos lá. Vou tirar daqui. Hum! Pessoal, esse recipiente que eu coloquei o bolo aqui tá pequeno. Mas fazer o quê, né? A gente tem que ver como que ficou. Olha, gente. Ai, que delícia. Deixa eu pegar uma espátula aqui. E pegar um pratinho aqui também. Vou colocar aqui por baixo. Olha, gente. Que delícia de bolo vulcão. Olha aqui, pessoal. Fala aí pra mim. Se não ficou maravilhoso. Hum! Vou colocar o pratinho aqui embaixo, pessoal. Porque tá querendo ter aí. Olha, gente. Que delícia. Pessoal, já estou aqui com meu bolo vulcão de cenoura. Olha só, gente. Que delícia. Olha isso, pessoal. Ai, é pra lamber os beijos de qualquer um, não é, gente? Então, se vocês estão gostando dessa receitinha deliciosa, já vão deixando um joinha no vídeo pra mim. Vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal, me chamem de Nanda Mel no YouTube. Já vão se inscrevendo, ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo mais daqui pra frente. Ai, pessoal. Agora sim, eu vou provar dessa delícia juntinho com vocês. E vocês estão servidos. Hum! 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 Ai, gente. Vou tirar uma lasquinha aqui. Ai, pessoal. Que delícia. Gente. Olha. Hum! 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 Sem comentários. Por quê? Hum! Hum! Hummm Delícia de bolo vulcão de cenoura Ai pessoal, tá tudo de bom mesmo Então vou terminar o vídeo por aqui E deixem joinhas no vídeo, tá gente? Se inscrevam Pra receber todos os vídeos de receitinhas Porque aqui no canal Me chamem de Nandamel no Youtube Só tem receita fácil Ai pessoal, beijão No coração de todos vocês E até o próximo vídeo Tchauzinho pessoal